Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Catherine Koch do Catherine Instituto Musical e hoje nós vamos continuar o nosso treino de dissociação de dedos. Bora lá! Muito bem, já treinamos com o dedo 1 preso, já treinamos com o dedo 2, agora obviamente nós vamos ter que treinar com o dedo 3. Então lembrando, o dedo 3 ele vai ficar preso e nós vamos tocar os outros dedos. Bora lá estudar! Bom gente, o que que acontece? O terceiro dedo ele é um pouquinho mais complexo, porque essa parte da nossa mão ela tem, digamos, uma liberdade maior do que esta parte da mão. Então vocês vão notar no exercício como é um pouquinho mais complexo de fazer, mas é só se dedicar um pouquinho mais que o resultado vem. Então agora as duas mãos vão segurar a notinha Mi, cada uma na sua oitava correspondente. Aí a mão direita vai fazer, Dó, Ré, Fá, Sol e volta. Certo? Ó, Mi presinho aqui. Então Dó, Ré, Fá, Sol, Fá, Ré, Dó. É isso que a nossa mão direita vai fazer. Já a nossa mão esquerda colocamos o Mi e vamos fazer o inverso. Sol, Fá, Ré, Dó. Ok? Se vocês quiserem, uma opção para facilitar um pouquinho é fazer estacato. Então nós colocamos o Mi a princípio, ok? E vamos fazer estacato, ou seja, as notinhas vão pular lentamente. Notem que num outro exercício eu passei para vocês o estacato com o cotovelo, né? Aqui, ó. Se recordam? Agora nós vamos fazer o estacato de dedo. Por quê? Porque a notinha já está presa. Então, veja que é o dedo que pula. Não tem nem como a gente fazer um movimento de cotovelo, sendo que o dedo está preso, ok? Então façam esse movimento de forma lenta e estacata para acostumar a mão. Lembrando também que primeiro façam com a notinha presa e depois nós pegamos as outras. Então, depois a gente vai acelerar e juntar a notinha Mi que está presa com a primeira nota de cada dedo correspondente aos nossos dedões. É isso aí, pessoal. Então, deixem seus comentários, dúvidas. Estamos à disposição e bons estudos. Até mais! Tchau, tchau!